O Senar Goiás está entre as cinco entidades do agro no estado que se reuniram para uma integração de regionais. A ideia a partir dessa união é levar mais desenvolvimento para os 246 municípios de Goiás. O superintendente do Senar Goiás, Gissel Borges, está com a gente mais uma vez. Obrigada por ter vindo, Gissel. Vem trazendo boas notícias. Explica para a gente o que foi traçado nesse encontro de integração das regionais do agro com o estado. O intuito de nós realizarmos mais esse encontro é trazer os 12 regionais de cada uma dessas instituições que trabalham o agro no estado de Goiás para estarem se integrando mais e falando a mesma língua com um propósito único lá na ponta e desenvolvendo nossos respectivos regionais temas relevantes, temas atualizados e trabalhando em conjunto com seus respectivos portfólios. Então isso faz com que a gente fortaleça a atuação dessas entidades nos municípios. Mais força, né? Agora, Gissel, os projetos serão desenvolvidos em quais áreas? São áreas específicas? Então, nós trabalhamos, para que não ficasse um leque muito aberto, nós trabalhamos três temas específicos o qual nós conseguimos atuar nos 246 municípios, que é a cadeia produtiva do leite, a sustentabilidade e a sanidade animal trabalhando na brucellose e tuberculose. Então, em cima desses três temas, os regionais, tanto da EMATER, como da Agrodefesa, do SEBRAE, da Secretaria de Agricultura e do SENAR vão trabalhar projetos com esses regionais nos municípios, em cima desses temas, desenvolvendo a cadeia produtiva do leite e esses outros temas, como sustentabilidade e sanidade animal. Certo. Qual que é o papel do SENAR nessa integração? O intuito é fortalecer a atuação dessas instituições. Então, se eu posso entrar com o meu portfólio, juntamente com essas outras instituições do agro, que também têm seu papel de atuação, seu papel respeitado lá na ponta, a gente soma as forças e, como a gente disse, sozinho a gente pode ir mais rápido, né? Mas, junto, nós vamos mais longe. Então, o intuito é integrar essas instituições, integrar essas regionais, para que a gente consiga fazer um trabalho de excelência lá na ponta, com um propósito único, que é atender o nosso produtor rural, aumentar a sua produtividade e, consequentemente, a sua lucratividade. O que muda para o produtor agora, com tudo isso? Nós estamos fortalecendo, aumentando a sua lucratividade e, consequentemente, a sua produtividade, levando uma assistência técnica de qualidade, uma instrução, uns cursos, tudo isso fortalecendo com todas as entidades do agro aqui no nosso estado. Ok, Dirceu. Muito obrigada pela sua presença. É muito bom recebê-lo aqui, sempre com ótimas notícias, né? A gente sabe da competência do pessoal do Senar. Parabéns. Muito obrigada. Agradeço. Estamos sempre à disposição. Esse foi o quadro Senar Roiás, do Campo à Cidade.